O meu Kids veio até Tentugal, que fica muito perto de Coimbra. Viemos começar a história dos pastéis de Tentugal. Foi ali em cima, no convento das Carmelitas, onde foram feitos os primeiros pastéis. E consta a história que uma empregada da confiança das Carmelitas lhes roubou o segredo. Bem, acaso para dizer que ainda bem que aconteceu. Senão, provavelmente, nunca teríamos experimentado este doce tão saboroso. Agora vamos conhecer a Dona Jesuína, a especialista dos pastéis de Tentugal. Atenção, chegámos ao nosso destino. Acho que estou à nossa espera. Olá, é a Dona Jesuína. Olá, como está? Euzinho. Estamos prontos para começar os pastéis de Tentugal? Certo. Bom, então, vamos a isso. Agora que já temos a massa pronta, falta tratarmos do recheio. Portanto, e como é que é este recheio? O que é que acontece aqui? Estamos na sala do recheio. Então, o recheio, vem os ovos, é tirado metade inteiro, metade tira a clara. E então a menina já partiu, já o doce está em ponto ao fio de um cabelo. O fiozinho, olha ali. É sinal que está em ponto. Porque se eu não me tiver em ponto, se eu não me tiver em ponto, fica encaroçado os ovos. Tem que estar em ponto para poder receber os ovos. E agora, mexe-se tudo muito bem. Durante quanto tempo? Sete minutos. Quanto é que se põe de açúcar? Seis quilos. Para quantos ovos? Doze dúzias. E isso dá direito a quantos pastéis? A quantos pastéis? Então, seis latas. Já 36 cada. Minha calculadora aqui. Ou seja, um pastel tentuga, ele não tem assim tanto açúcar. Não, não, porque é a massinha que lhe tirou o doce. Mas já se é fininho. E a massa é fininha, portanto podemos comer. Ah, olha, se podem é vê-los. Lembram-se quando estávamos lá em cima e vimos a massa a ser cortada em bocadinhos bem fininha? Ela chega aqui abaixo. E depois do doce estar feito, é a altura de rechear os pastéis. Os pastéis já estão prontinhos a entrar no forno e depois é vê-los a sair. O que estão eles acabados de fazer? Portanto, graças às carmelitas, hoje em dia temos esta doçaria que nunca mais acaba. Nunca mais acaba e vende-se muito bem. E cada vez as pessoas procuram mais, mas também querem procurar, mas querem procurar também aquilo que é bom. Chegámos ao fim do processo dos pastéis tentuga, onde agora eles já estão embalados para seguirem viagem diretamente para as pastelarias, não é? Para adocicar a boca de todos os portugueses. Dona Jesuína já faz isto há mais de 30 anos e espera continuar a fazer isto durante muitos e muitos anos. Ainda queria, ainda queria. Quero continuar. Se não passa para o filho. Se não vai para o filho, certamente irá, sim. Bem, então agora sabe o que é que eu acho? Eu vou ficar aqui a ajudar a Dona Jesuína a embalar os pastéis tentugal e adocicar um bocadinho a boca. Muito obrigada. Adeus.